A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui em Nossa Senhora de Machede. Agora, presentemente, estamos aqui dentro da minha cozinha. Ai, o que foi proposto fazer? Até foi essas emendas que eu já disse. Com a minha amiga. Nós vamos fazer no hotel como fazemos em casa, exatamente, tal e qual. Porque estou a cozinhar com gosto, com amor e pronto. A CIDADE NO BRASIL Não tenho nada profissional e vamos ver se ficar bom, né? Esperamos que sim. Nós estamos ocupadas, pronto, estamos ocupadas e passa no instante. E tudo o que se faz com amor faz falta. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.